A velha novela aqui da rua Geraldo Dias Fiúza, no bairro da Tialta, continua até hoje. Nenhum, ninguém fez nada aqui para realmente consertar, recuperar, resolver de vez a situação aqui dos moradores. Hoje, eles sofrem aqui com a poeira, mas já é uma preocupação porque logo começa-se o inverno. E aí, a preocupação acaba sendo maior. No tempo das águas, das chuvas, essa rua aqui fica completamente alagada. Aqui onde nós estamos, fica realmente, vira-se uma cratera, pois a água que desce por aqui é muita água, aqui toda do bairro da Tialta. Os moradores estão cansados de promessas. No início do ano, foi feita uma promessa para os moradores que seria resolvido realmente essa situação. E agora, eles estão cobrando que realmente o prefeito, a Secretaria de Obras, os vereadores, cumpra realmente aquilo que eles prometeram. É uma situação que já dura 10 anos. Nesse ano de 2021, de acordo com o morador aqui, vai completar 10 anos que eles estão buscando que realmente se resolva essa situação. Hoje, como eu disse, eles sofrem com a poeira. Daqui a mais uns dias, começam-se as chuvas. Se ninguém fizer nada, vai começar novamente a dor de cabeça. Passou mais tempo das águas mesmo, né? Porque a poeira a gente está acostumado, né? Sabe que não tem jeito, né? Então, o prefeito esteve aqui, prometeu e está correndo atrás, né? Para arrumar, o dinheiro vieram, mediram. Aí prometeu que é só manilha mesmo. Então, nós estamos na esperança de que vamos arrumar agora dessa vez. Nós temos esperança, né? Porque sempre a gente comunica com ele, ele fala, vem aqui, né? Os engenheiros já estiveram por aqui, já fizeram, já analisaram a situação aqui. E qual foi a resposta deles? Chegou a conversar com eles para saber realmente o que eles dizem sobre a questão aqui? Tá, a cozinheira esteve aqui, né? Mas nós não conversamos com eles, não, né? Mas eles vieram, mediram, olharam certinho, né? E viu que é só manilha mesmo, só manilha. Resolva o problema? Resolva. Muita água, né? É de ficar assustado, já começa a ficar preocupado, porque as águas estão próximas de começar. É, preocupado mesmo, né? Agora, agora Deus abençoe aqui e dá certo agora para frente, né? Confiar? Confiar agora, né?